Hoje você vai aprender a usar o Audacity, que é um programa de gravação e edição de áudio 100% gratuito. Nós vamos utilizar o microfone Fifine AM8, um microfone dinâmico que eu recebi da Fifine para poder fazer essas gravações. O microfone é esse aqui, eu vou colocar algumas fotos dele. Nós vamos ter vídeo próprio desse microfone, mas se você quiser já ir ouvindo como é que é o som dele, já acompanha esse vídeo até o final e vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Audacity é que ele é 100% gratuito, ele é de código aberto, então você vai encontrar muita coisa extra para ele na internet. Bom, para baixar, vamos clicar aqui em baixar Audacity. Eu traduzi o site com o tradutor do próprio browser, mas basicamente o que você vai fazer é clicar aqui em baixar Audacity, ele vai te mandar para esta página e ele vai começar a baixar. Clica em salvar, coloca na área de trabalho ou em qualquer outro lugar e baixa. Audacity. Para instalar, você só vai abrir o arquivo, vai dar ok, ele vai instalar em português brasileiro e você vai dar avançar, avançar, avançar até o final. Eu não vou fazer isso aqui porque o meu já está instalado, eu vou cancelar. E depois de instalar, você vai abrir o Audacity. Ele não vai pedir nenhum tipo de cadastro, nada do tipo, ele simplesmente vai abrir e você vai dar ok e o programa está instalado. E depois de abrir, você precisa configurar o seu Audacity para que ele possa gravar sua voz. O Audacity não só edita áudio, mas ele também grava, então é necessário que você faça algumas configurações antes. Para fazer as configurações de áudio, você vai vir nesse botão aqui, vai clicar nele, esse botão é o Configurações de Áudio. Depois você vai vir em Dispositivo de Reprodução e Dispositivo de Reprodução é onde você está escutando o seu áudio. No meu caso aqui, eu vou escutar nos Headphones. Novamente, vamos clicar em Configurações de Áudio e vir em Dispositivo de Gravação. E nesse caso aqui, já é para você escolher o seu microfone. Ele vai estar aqui na lista, você escolhe o que eu estou utilizando nesse vídeo. É um Fifine AM8. O link dele está aqui na descrição para você, se você quiser comprar ele. Esse microfone é o que eu estou usando para gravar, então link na descrição. E depois de ter configurado, agora você já pode começar a gravar. Vamos fazer uma gravação de testes aqui. Para iniciar uma gravação, você vai vir nesse botão aqui e vai clicar nele. Ele é o Gravar e ele vai começar a registrar tudo o que você falar. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês verem melhor a Waveform. Esse é um teste de gravação com o Fifine AM8. Eu estou utilizando o volume dele entre menos 24 e menos 12. É um bom volume para gravação, mas poderia ser um pouquinho maior se eu quisesse. Eu gosto de gravar dessa forma para evitar os picos e não dar problemas na hora de editar. Quando você terminar a sua gravação, você vai dar Stop e pronto. Você fez sua primeira gravação de áudio. E aí, está gostando do vídeo? Se você está gostando, deixe um apoio deixando um gostei no vídeo. Comente, compartilhe. Sabe que eu estou preparando um curso de OBS Studio, gravação e live stream. Se vocês tiverem interesse de participar da primeira turma, entrem em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição. Além disso, também eu presto uma consultoria particular. E nessa consultoria particular, geralmente eu trabalho com OBS Studio. Mas se você precisar de ajuda dentro do Audacity também, eu posso te ensinar como usar, configurar para você e já deixar tudo pronto para você fazer suas gravações. E vamos voltar aqui ao vídeo. Agora que nós já gravamos, vamos para a parte de visualização do projeto. Como é que você vai visualizar e como é que você vai manipular essa linha do tempo? Bom, nós temos alguns botões que são conhecidos de todo mundo como Play, Pause, Rec. Isso aqui eu não vou ficar perdendo tempo explicando para que serve cada um. E depois nós temos aqui o botão principal, a ferramenta de seleção, onde você seleciona. Temos a ferramenta de envelope. E eu tenho um vídeo só sobre envelope aqui no canal, mas eu vou mostrar nesse como é que funciona também. Temos o zoom, zoom out. Temos algumas ferramentas de zoom com ajuste de seleção. Quando você passar o mouse por cima, elas vão dizendo as funções. Então você vai lendo aqui o que é que cada uma faz e vai mais ou menos entender para que é que serve. Depois eu posso me apelfundar e mostrar para que serve cada uma delas. Mas por enquanto vamos nos ater à ferramenta principal de seleção. E caso você queira alterar também a parte da configuração do seu projeto, do seu áudio. Tem aqui ó, áudio 1 do lado esquerdo. Você vai clicar aqui. Você vai vir em formato. E nós temos agora 16, 24 e 32 bits. O meu eu deixei em 32 bits para ter a maior qualidade possível. E aqui em taxa, 44 e 100 para voz é o suficiente. Mas você pode trabalhar também em 48 se você for igualar esse arquivo com outros projetos. Mas pode deixar em 44 que não tem problema. Além de trabalhar com uma única faixa, você pode importar outras faixas. Então nessa faixa de voz, quero botar aqui uma faixa de música por baixo. Eu vou vir aqui em arquivo e importar áudio. Tem que ser importar porque se eu abrir, ele vai abrir um novo arquivo e criar um novo projeto. Então tem que ser importar. E aí você vai escolher aqui qual é a música que você vai utilizar. Eu escolhi essa música que é uma música que eu tirei do painel do YouTube. Logo de cara, você vê que ele abre um em cima e um embaixo. Observe que aqui em cima nós temos o nome áudio 1. E esse áudio 1 é um clipe de áudio que eu posso movimentar. E o cost também é outro clipe que eu posso movimentar. Se eu tocar aqui com o meu fone. Se eu começar a tocar, você vai ver que ele está tocando a música. E também está tocando o meu áudio que eu gravei. Logicamente que nós temos uma diferença aqui no volume. E temos também partes extras do áudio que eu não quero. Eu vou ter que cortar. E agora nós vamos começar a parte de edição do áudio. Por enquanto a gente só configurou e abriu. E agora nós vamos editar. Primeiro, como cortar um arquivo de áudio como esse? Você pode selecionar e depois clicar em Delete. Ele já faz o corte e exclui aquele pequeno clipe que nós cortamos. Eu vou dar Ctrl Z para voltar. Você pode escolher a parte do clipe. Clicar com o botão direito. Clicar em Dividir Clipe. Assim você corta, mas não deleta. E depois você pode selecionar que você não quer e deletar. Eu vou fazer esse processo aqui. Vou aproveitar essa parte do áudio. E aqui na música eu vou escolher até esse ponto. E vou deletar o resto. Agora eu vou ajustar o zoom. E vamos agora nivelar os áudios. Esse áudio está muito baixo e esse muito alto. Então, quando vocês trabalharem com áudio, a primeira coisa a fazer é virem em Feitos, Volume e Compressão. E virem em Normalizar. Eu vou normalizar em menos um. É um pouquinho antes de zero para poder ter uma segurança. Clicar. Já cresceu aqui meu áudio. Só que o áudio de baixo ainda está alto. Então eu vou selecionar. E para você mudar o volume, existem várias formas. Uma delas é utilizando Normalizar. Como nós acabamos de usar acima. A outra é vindo em Efeitos, Volume e Compressão. E clicando em Amplificar. E aí você diz o quanto você quer aumentar ou diminuir aqui em decibéis. Eu vou diminuir 20 decibéis e clicar em Visualizar para ouvir como é que vai ficar. Aplicar. Ficou muito baixo. Eu vou aumentar um pouco. Agora sim, ok. Aplicar. Outra maneira de você fazer isso é com os envelopes. Você clica nesse botão aqui, Ferramenta de Envelope. E aí você vem e diminui. Isso aqui é um processo um pouco mais manual e visual, onde você não vai estar trabalhando com números. Mesmo assim, ouvindo, você identifica se ficou muito alto ou muito baixo. Esse é um teste de gravação com o Fee Fini. É um pouco alto ainda. Vou baixar mais um pouco. Um detalhe é que se você quiser baixar por um todo, você tem que clicar no mesmo ponto que você tinha feito antes. Se não, ele cria uma animaçãozinha de áudio, onde ele vai criar um fade. Esse não é o melhor método para você baixar volume. Eu prefiro normalizar ou usar o amplificar. Porque aí, pelo menos, eu trabalho com os números. Esse é um teste de gravação com o Fee Fini AM8. Tenho vídeos sobre compressão. Tenho vídeos sobre várias coisas aqui dentro do Audacity. Então, eu vou deixar uma lista de vídeos para vocês acompanharem, para que a gente não se estenda muito dentro desse assunto, que já não vai ser mais básico. Bom, agora você tem um arquivo. Ele tem dois áudios. Eu vou criar aqui um fade in, nessa música. E um fade out. Existem outras maneiras de fazer isso aqui. Essa não é a mais indicada, mas é uma maneira fácil de fazer. Observem. Esse é um teste de gravação com o Fee Fini AM8. Inclusive, teste de gravação do Fee Fini AM8, você está ouvindo aí, sem nenhum tipo de tratamento. Então, vocês já vão ter uma noção de como é o áudio desse microfone. Quando vocês voltam para a ferramenta normal, o envelope fica como se fosse uma seleção, mas que você não pode mexer mais. E aí, quando você tocar, eu gosto de gravar dessa forma, já fica o áudio editado. E não dá problemas na hora de editar. Aqui eu poderia ter cortado. Caso você queira voltar para o envelope, pode. Não tem problema. Você pode voltar e fazer outras edições. E agora nós precisamos criar um arquivo. Primeiro, você precisa saber a diferença entre projeto e arquivo de saída. E é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, esse daqui é o projeto. Se você vir aqui em arquivo e clicar em salvar projeto, ele vai salvar o projeto com o nome que você deu. Esse arquivo aqui eu tinha salvado antes, mas quando você salvar pela primeira vez, ele vai aparecer essa caixa aqui. E você vai dar o nome. Aqui eu estou colocando como gravação 2.AUP, que é um projeto do Adobe Audit. Na verdade, AUP3. Salvar. E ele salvou o projeto. Não é o arquivo de áudio ainda. Eu dar saída nesse arquivo de áudio como um arquivo que eu possa usar em uma edição ou que eu possa fazer upload em uma plataforma. Você vai vir em arquivo. Exportar. E aqui tem várias opções. MP3, WAV, OGG. Cada uma dessas aqui tem uma finalidade diferente. Se você for levar isso para um programa de edição e quiser mais qualidade de áudio, utilize WAV. Se você já quer gerar o arquivo para poder tocar em um player ou para fazer upload em alguma plataforma, utilize MP3. Eu vou fazer os dois. Primeiro como MP3, eu vou salvar aqui. Gravação 2.MP3. Aqui embaixo tem as pré-definições. Você pode botar a taxa de bits variável, média e constante. Eu prefiro trabalhar com a taxa de bits constante. E quando se trata de MP3, eu utilizo 192 porque eu não vejo necessidade de mais qualidade. Estéreo. Pode salvar. Ok. Aqui ele salvou o arquivo em uma única faixa. Um arquivo MP3. Quando eu tocar ele, ele vai tocar direto. Esse é um teste de gravação com o FIFIN AM8. Perfeito? Agora vamos fazer isso com o formato WAV. Vem em arquivo e exportar WAV. No caso do WAV, como se trata de adição, eu vou aconselhar que vocês utilizem aqui 32 bits float, que é o 32 bits flutuante. Breve, breve eu posso trazer uma explicação para que serve isso, mas basicamente você precisa saber que esse é o melhor formato para você editar. Clico em salvar. Clico em salvar. Ok. Dá ok novamente. E aqui está o arquivo .WAV. Só que o WAV é melhor para editar. Então quando você for fazer a edição, use o WAV. E quando for fazer a saída do arquivo para uma plataforma, ou um arquivo final para você ouvir, você já usa o MP3. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, apoie deixando um gostei, comente e compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.